Irachai macê pessoal, tudo bem? Eu sou o Sandiolen e hoje eu vou te mostrar o segredo para você desbloquear o seu cérebro e alcançar o sucesso de uma vez por todas na vida. Bora lá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao meu canal, eu sou o Sandiolen e se você é novo aqui, bem-vindo, bem-vinda, segue, aproveite coisas maravilhosas aqui. Se você que já faz parte há mais tempo, seja bem-vindo de volta, por que não? Hoje eu resolvi trazer esse tema que tem a ver com desbloquear o cérebro, desbloquear a mente para poder alcançar resultados, para alcançar o sucesso. E a pergunta que me fazem sempre é essa, né? Como que eu faço isso, Sandi? Qual que é o segredo? Qual que é a manha? Qual que é o detalhe que se eu fizer, eu consigo ter um resultado gigantesco? E eu vou ser muito sincero aqui com você, quando a equipe me trouxe esse tema, eu também comecei a me perguntar por aí, será que eu consigo resumir isso em um detalhe, em um segredo, em um ponto que se fizer, vai trazer resultados incríveis? E sim, eu consegui depois de algum trabalho aqui, chegar a um elemento que você precisa saber e isso vai te ajudar de uma forma absurda. E esse segredo é controlar a sua PEC. Olha aí, PEC. P-E-C. Bota aí na tela pra gente, editor. P-E-C. O que significa PEC, Sam? Significa pensamentos, emoções e comportamentos. Sim, se você controlar e entender essa coisa, você vai ter resultados muito mais, muito mais bem-sucedidos aí na sua vida. Vamos lá, vamos entender esse conceito. Primeiro a gente vai pra letra P. P vem de pensamentos. Basicamente, só existem dois tipos de pensamentos que você pode ter aí na sua vida. O primeiro deles são pensamentos visuais. Olha aí, ó. Visuais são lembranças. Sabe quando você lembra de alguma coisa que aconteceu lá atrás, você lembra da praia, do rosto de alguém? Isso é uma lembrança. Você também tem aí pensamentos visuais que são criados. São coisas que você está imaginando e que não existiram ainda, pelo menos, né? A maioria dos medos que você tem na sua vida são de situações que você projeta na sua cabeça, mas que ainda não viraram realidade e que muitas vezes nem vão virar. Olha aí, tá sofrendo à toa. Segundo tipo de pensamento tem a ver com os sons. São aqueles diálogos internos bizarros que às vezes você tem com você mesmo e que estão te enchendo o saco e que influenciam a sua tomada de decisão. Qual que é o segredo? Se você ganha controle sobre esses pensamentos, você gera uma coisa muito forte. Que é o quê? E aí a gente vai pra segunda letra, que é a letra E. Não é o PEC? Pensamentos que você tem influenciam as suas emoções. Olha só. Quer dizer que quando eu controlo meus pensamentos, automaticamente eu estou controlando as minhas emoções. E qual que é a beleza disso tudo? É que quanto mais pensamento ruim, quanto mais eu soltar ali no pensamento e tiver aí um descontrole na minha mente, mais minhas emoções vão ficar aí complicadas, vão ficar na loucura, vão ficar totalmente perdidas. Qual que é o problema disso? Bom, além de eu me sentir mal, me sentir pressionado, me sentir cansado, me sentir sem esperança, me sentir triste, sei lá, eu que pode ser pior que isso? Eu também vou influenciar meus comportamentos, que é a nossa última letra. Sim, porque os seus comportamentos, eles derivam, eles são influenciados pelo que você está sentindo. Então, qual que é a grande sacada disso tudo? É que se eu controlo a minha mente, se eu controlo o meu P do PEC, automaticamente eu vou controlar minhas emoções e automaticamente eu vou controlar meus comportamentos. E quando eu controlo meus comportamentos, eu tenho chance de gerar resultados melhores na minha vida. Eu tenho chance de me comportar de propósito, de forma objetiva para aquilo que eu quero alcançar. E isso automaticamente vai me gerar, vai me trazer resultados melhores, vou criar hábitos melhores e vou alcançar muito mais daquilo que eu escolho. Faz sentido isso? Inclusive, você deve estar se perguntando, Sam, como que eu aprendo mais disso que você ensina, de PNL, de várias outras coisas que têm a ver com a área de desenvolvimento humano? E a resposta é que se você está vendo esse vídeo na época do lançamento, nós estamos fazendo uma Black Friday especial. Isso mesmo, vai acontecer nossa Super Black Friday e o link está aqui. Temos mais de 70% de desconto. E uma coisa que eu nunca fiz antes, vamos ter aí acesso vitalício. Mas lembrando, é só para quem se inscrever na Black Friday que vai durar aí um dia, hein? Então, entra no link aqui, confere. Se não está rolando ainda, se inscreve, entra na lista para ser avisado e vai ali, fica atento para você pegar a Black Friday no dia certo. Que você vai agradecer para o resto da vida disso tudo, tá bom? Gostou do vídeo? Deixa um like, se inscreve no canal, manda para alguém que precisa disso. Eu sou o Sam Jolen. Grande abraço. Tchau.